Marcelo, boa tarde! Boa tarde, Solange, tudo bom? Tudo bem, como tínhamos prometido pra você, programa Convive Agora, nós vamos dar dica como cuidar de uma orquídea, né? Quais são os nomes das orquídeas? Como você conhece uma orquídea? Pode colocar muita água, pode colocar pouca água. Você gosta de cultivar em casa? Você não gosta? E Marcelo tem um carinho muito grande por orquídea e ele vai estar nos ensinando. Hoje nós vamos falar de qual orquídea, Marcelo? Vamos falar da variedade de catileias, tá? Essas plantas todas coloridas que vocês estão vendo aqui. Então, vamos lá. Então, essas orquídeas, como que é o nome dela? Na verdade, todas essas plantas, elas são híbridas. Por quê? Ela é cruzada uma planta com a outra. Brácio, Laelio e Catileia, que são três gêneros. A catileia, a brácia e a laélia. Tem brácia com catileia. E essa aqui é uma BLC, quer dizer, brácia, Laelio e Catileia. São três espécies cruzadas em laboratório para dar essa cor verde aqui. Na verdade, é um híbrido feito pelo homem em laboratório, tá? Isso aqui não existe na natureza, tá? Então, na verdade, o que você está vendo aqui são cruzamentos feitos pela mão do homem. Não necessariamente pela mão de Deus. Todas que estão vendo aqui são cruzamentos. E maravilha, né? A não ser a purpurata aqui, essa a laélia purpurata. Essa não. Essa é encontrada na natureza. E essa carne aqui, que são duas espécies que são encontradas na natureza, entendeu? O resto, essa também é uma lélia também, o resto são plantas que são feitas geneticamente pela mão do homem, entendeu? Tá, tá. Pela mão do homem, mas com... Não, é fantástico. Com, como eu posso dizer, com o milagre de Deus, né? Milagre de Deus. Eles vão intercalando as espécies e depois de vários anos, porque ela vai para o laboratório para produzir a cápsula, a semente, depois vai para o vidro. Do vidro, ela vem para o produtor, tá? E aí vem para a venda. Nesse processo todo, às vezes, demora cinco, seis anos para vir para a nossa mão, entendeu? Para florescer, entendeu? Essas orquídeas, né? Vamos falar como catiléia aí. Quanto tempo ela dura, assim? Demora quanto tempo para ter uma catiléia? Como que é? Na verdade, assim, as espécies geralmente florescem uma vez por ano, tá? Como os híbridos são cruzamentos de duas, três espécies, então ela puxa a genética das outras espécies. Então, uma catiléia dessas coloridas, bem cuidada, eu já vi plantas florescerem até três vezes ao ano. Mas assim, geralmente é de uma a duas vezes no ano também, tá? E a duração dela? Das flores? Depende muito da qualidade. Tem plantas de uma semana, nove dias, quatorze dias, entendeu? Quinze dias. É nessa faixa que geralmente essas catiléias duram as florações delas. Gente, quem gosta, gosta. Porque, vocês já imaginam, é um ano, né? Às vezes um ano. Demorar um ano para ver a flora aberta a nove dias? Então, mas isso que é a beleza da orquídea. Porque se fosse uma planta que florescesse todo mês, não teria graça. Porque seria muito fácil a pessoa acabar enjoando. Então, você ao longo do ano, acabou a floração, você tem que cuidar novamente dela para ela poder florescer no ano seguinte. E isso que é a magia da orquídea para mim. Ela, esse longo do ano, você cuidar com carinho. O bulbo sobe, a folha sai, sai a espata e sai a flor. Por isso que encanta muita gente e vê essa beleza nessas plantas maravilhosas. Agora fala para mim. Eu quero ter uma dessas. Como que eu tenho que cuidar dela, a água? Como que funciona? É, na verdade é assim. Você está aqui no meu orquidário, você está vendo um telado, um sombrite, madeira. A planta, ela precisa ser protegida da luz do sol. Se a planta ficar direto no sol, ou ela vai queimar suas folhas, você vai perder a planta, tá? Então, se você não tem um sombrite, ela tem que tomar pelo menos uma hora de sol de manhã, uma hora tarde, no finalzinho, ou do sol das sete e meia até, no máximo, umas nove, ou das quatro e meia da tarde até umas cinco e meia. O sol bem brando. É, porque se você deixar no sol das dez em diante, você vai perder a planta. Ela vai dar uma queimadura na folha, vai entrar o fungo e você vai perder a planta. Ela vai definhar e vai morrer, entendeu? Então, olha, eu quero até que mostre aqui que quem, um colecionador, ele procura ter... Um telado, isso. Isso, isso aqui na verdade é uma estrutura de madeira que eu fiz aqui com sombrite de setenta por cento da luz do solar. Ou seja, ele vai proteger em setenta por cento a luz do sol aqui. A planta pode ficar o dia inteiro embaixo do sol. E não vai acontecer nada. Não vai porque a tela está setenta por cento protegendo a orquídea dos raios solares, entendeu? E água? Como que eu vou nessa espécie aqui? Como que é a água dela? Aqui é o seguinte, você viu que minha bancada é furada, principalmente para a água escorrer. Verdade, tem que ter isso também? Tem que ter. Se fosse uma bancada de madeira ou de cimento protegida assim, você está tampando... Está vendo que embaixo tem raiz do vaso, olha. Você está tampando a drenagem e a respiração da planta. Você... Água hoje. Daqui uns dias você pensa que está... Você está seco o vaso e na verdade está inteiro úmido. Está úmido. Você água novamente. Passa mais três, quatro dias. Você água novamente e está úmido. Essa planta sua vai ficar doente, vai dar fungo na folha, vai ficar preta e você vai perder a planta. Então por isso que é dessa maneira assim? Toda a bancada ou furada ou vaso pendurado, está vendo? Porque quando você molha, a água tem que escorrer para o vaso secar rápido. A orquídea precisa que seque rápido. Para você poder novamente inserir uma outra rega. Então seca? Seca, é. Você tem que secar rápido, né? Para poder... Há uma nova rega na planta. Planta encharcada, úmida, você vai lá e rega novamente. A orquídea eu falo que ela é muito resistente ainda. Para morrer, ela precisa ser muito maltratada. Para morrer e definhar. Então, você fazendo isso, regando constantemente e a planta estiver ainda úmida, logo, logo você vai perceber que sua planta vai ficar doente e você vai perder a planta, tá? Então, a dica aí, ó, eu achei super incrível. Você não pode colocar água e deixar no lugar que ela não pode, a água não pode ser absorvida. Você está vendo que na maioria dos vasos aqui, ó, é um substrato à base de casca de pinos e carvão, tá? A orquídea não pode usar terra, de maneira alguma. Tem muita gente... Não existe terra aí? Não existe terra no vaso. A maioria das orquídeas são epífitas, ou seja, elas são agarradas em árvore, tá? Então, aqui na verdade você está usando uma casca de árvore, tá? No substrato, onde as raízes vão se agarrar e vai haver a nutrição pelas raízes no substrato. E por que que tem muitas pessoas, eu tenho uma amiga minha, ela tem chácara, e as orquídeas dela estão tudo plantadas nos coqueiros? Eu falo que a melhor forma da orquídea crescer e produzir frutos, flores e ficar livre de doenças seria em árvores. Porque você está simplesmente trazendo para o seu local do jeito que ela está na natureza, que é sobre a árvore. Você pode pegar uma orquídea plantada na árvore, uma no vaso, a saúde da orquídea na árvore é totalmente diferente. Mas nada impede que você cultivando corretamente no vaso, igual eu falei para você, você não vai ter uma maravilha dessa, você vai. Mas eu falo que na árvore é muito mais fácil, lá você pode meio que dar uma deslachada com a planta e largar ela lá. Porque lá vai chover, vai fazer... aqui não, quando não chove você tem que ficar controlando a rega, porque demora mais para secar. Na árvore você dá uma descansada, você não precisa ficar toda hora lá, toda hora lá aguando, porque você está simulando o que a orquídea é encontrada na natureza, entendeu? Não essas daqui, porque essas daqui são híbradas, mas as catileias encontradas na natureza, elas são encontradas em árvores, entendeu? Mas aí, aquela pergunta que eu te fiz, se eu fizer tudo certinho, deixar para estar água saindo, quanto tempo tem que estar pondo água? Quando o vaso secar. Na dúvida, que nem eu falo, a pessoa não sabe, olha para o vaso e acha que está seco, mas lá dentro está úmido. Na dúvida, coloca o dedo dentro, afunda o dedo um pouquinho dentro do vaso, se você sentir que está úmido, você não água. Espera até o próximo dia, aí você vai ter uma base, mais ou menos. Aqui no orquidário, às vezes eu fico uma semana, quatro, cinco dias para poder aguar novamente, entendeu? Mas no inverno, às vezes fica até dez dias ou mais sem aguar. Então, na realidade, fica a dica aí para você, tem que estar sequinho para você colocar água de novo, você tem que ter um lugar que ela pode estar, né? A orquídea precisa ter ventilação, não pode estar dentro de casa. Luz do sol para fazer a fotossíntese, para a planta crescer, desenvolver e florescer. E a régua, a régua correta, sem encharcamento, para a planta poder enraizar e não pegar doença, se não perder a planta. Esses são os três fundamentos principais das orquídeas. Régua, iluminação e ventilação. E outra régua importante é a adubação. É uma adubação boa, cada 15 a 20 dias, você pode usar tanto um adubo orgânico como um adubo foliar, tá? Eu uso mais o foliar aqui nas minhas plantas, tem um resultado melhor, eu acho, para mim. Mas se você... ele corre de mim, gente. Mas se você tiver muitas dúvidas, porque agora aqui em Jaú, nós temos aqui Marcelo Galindo Orquídea. É só vir aqui, pedir informação e eu estou sabendo que também mais para frente, nós vamos abrir cursos aí, a como está cuidando da orquídea, né Marcelo? Isso aí. Se você está com uma dúvida, você tem uma planta lá que não vai bem, você acha que está amarelhando, a folha pretejando, a planta não floresce. Você pode trazer aqui para mim, pode me mandar um zap com a foto e a gente tenta recuperar a sua planta, para que ela possa florescer. E você não ficar frustrado até em perder a planta. Mas assim, ó, perdeu a planta, pessoal, não desanime. Eu já perdi muitas plantas no começo de cultivo, ainda de vez em quando acontece de perder, porque é um ser vivo. A gente fica doente também, a planta fica doente. Como um animal fica doente, não desanime, pessoal. Perdeu a planta, vai lá e compra outra, não precisa desanimar. Eu sempre fiz assim, tem plantas que eu estou na quinta vez, que eu estou comprando da mesma espécie, porque eu perdi as outras quatro. E eu não desisto, eu vou lá e tento mudar o meu cultivo e assim vai. Não desanime não, que é normal. Você fazendo tudo isso que eu te expliquei, você vai ter um caminho grande aí pela frente, você não vai desanimar, suas orquídeas vão florescer legal. Vamos passar o endereço aqui, né, para o pessoal vir conhecer o orquídeo aqui, Marcelo Galindo, né, pode adquirir a sua aqui. E mais para frente, né, ele prometeu que ele vai começar a dar curso aí, né, ensinando como você cuidar das suas orquídeas. Qual que é o endereço aqui? É Rua José de Oliveira Coelho, 96 Jardim Sanzovo, tá? É a próxima portaria do Caissara Clube de Jaú. E nós estamos abertos das 8 às 17 horas. Às 17 horas, de segunda a sábado, tá pessoal? Mas pode mandar um zap para mim, às vezes pode mandar até um fora de horário, na medida do possível eu vou respondendo para vocês, tá? Então fica a dica de hoje para você. Você que adora aí uma planta, uma orquídea, não pode perder as nossas dicas. Toda semana nós vamos falar de algo para você. Hoje eu aprendi que não pode deixar, tem que deixar a água escorrer, tem que secar bonitinho, por isso que a minha nunca deu certo, tá? Fica a dica aí para você de Marcelo Galindo Orquídeas.